Ho, ho, ho! Vocês conhecem o Papai Noel da matemática? Pois sou eu mesmo, e o meu presente para vocês vai ser tirar dúvidas nesse final de ano. Vamos lá para a primeira cartinha. Papai Noel, eu vi que nos vídeos de análise combinatória aparece sempre fatorial. Tem como o senhor fazer um vídeo só sobre esse assunto? Uai, tem sim, é? E vamos lá então? Vamos tirar essa dúvida? Papai Noel em ação! Bom, uma forma bem simples de explicar o que é fatorial, é você entender o que? Você vai pegar um número natural qualquer e multiplicar pelos seus antecessores até chegar no 1. Então, 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Não precisa multiplicar por 1, porque não altera, mas eu vou deixar aqui só para a gente visualizar. Então, o resultado é só fazer a multiplicação desses valores, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Ok? Vai dar 5.040. Então, é tranquilo, o fatorial é sempre multiplicar pelos antecessores. Vamos ver aqui uma fração aqui. O que eu vou fazer? Eu pego sempre o maior termo e desenvolvo ele até igualar com o menor termo, para eu poder simplificar. Não precisa desenvolver os dois termos até o final. Ok? Então, vamos desenvolver o 11 fatorial. 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, que é até onde eu preciso chegar, até o 8 fatorial. Ok? Então, aí eu vou ter o 8 fatorial embaixo, simplifica, corta, 8 vezes 8. E vou fazer apenas a multiplicação do 11, vezes 10, vezes 9. E agora o resultado da nossa fração é apenas essa multiplicação simplesinha, que é 990. Ok? Bom, aqui nós temos uma fração e uma soma no denominador da fração. Então, eu tenho que considerar que nós temos três termos, né? Um termo no numerador e dois termos no denominador. A soma separa cada termo, diferente da multiplicação que nós vamos ver em outro exemplo aí na frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver os termos maiores até o termo menor, que no caso aí é o 5 fatorial. Então, é só subtraindo um termo, né? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. É sempre multiplicando por um número abaixo, né? E 5 fatorial é a mesma coisa, não precisa mudar. 6 vezes 5 fatorial. Então, agora eu tenho 5 fatorial nos três termos. E aí eu já posso simplificar. Quando tem soma na fração, eu só posso simplificar se todos os termos puderem ser simplificados. Eu não posso simplificar só dois termos, ok? Então, eu simplifiquei 5 fatorial nos três termos. Em cima eu vou ter o 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Lembrando sempre que é multiplicação de um termo pelo seu antecessor, ou seja, o termo menos 1. Então, é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, ok? O 5 fatorial, simplificando 5 por 5, é 1 mesmo. Não pode esquecer isso, que é um erro muito comum as pessoas apenas cortarem e não colocarem esse 1 aí. Mais 6 fatorial. Aqui, gente, lembrando que eu tenho essa soma no numerador, no denominador, eu posso somar aí 1 mais 6, 7, e simplificar com 7 do termo de cima aí, ok? Ou eu posso multiplicar primeiro e dividir depois. Isso aí é relativo, né? Vai dar a mesma resposta. Eu vou optar aqui por multiplicar os termos de cima, vai dar 30.240, dividir pela soma aí 1 mais 6, 7, ok? 30.240, dividido por 7, é a nossa resposta final, que vai dar 4.320, ok? Bom, agora nós temos uma multiplicação, 15 fatorial vezes 3 fatorial, sobre 14 fatorial vezes 12 fatorial. O que eu vou fazer? Agora é diferente da soma, eu vou desenvolver individualmente um termo de cima para igualar um termo de baixo, o mais próximo, né? O 15 está mais próximo do 14, então eu só vou desenvolver até chegar no 14. E o 13 está mais próximo do 12, então eu vou desenvolver o 13 até chegar no 12, né? Sempre um abaixo. Embaixo eu vou apenas repetir, então vai ser 14 fatorial e 12 fatorial. Posso deixar esse sinal de multiplicação ou não? Então, 12 corta 12, 14 corta 14. Fácil demais esse, né? É só multiplicar agora o 15 vezes 13. Teremos nossa resposta final, ok? Então, no caso, 15 vezes 13, 195. Bom, percebam que a letra D e a letra E eu deixei os mesmos termos, só que na letra E eu tenho uma soma, né? Tanto no numerador quanto no numerador. Vocês vão ver que isso dá muito mais trabalho, é bem diferente, né? Então, nesse caso, eu tenho que igualar todos os termos ao menor deles, que no caso é o 12 fatorial. Então, aí eu vou ter 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, mais 13 vezes 12 fatorial, ok? Aí eu estou vendo que a multiplicação em cima, né? Agora eu tenho uma soma, não é a mesma coisa. São dois termos. Na multiplicação eu considero que como se fosse um termo só. Na soma, cada vez que aparecer o sinal de mais, é um termo a mais que está sendo acrescentado. Então, eu vou ter 14 vezes 13, vezes 12, mais o 12 fatorial, que é o menor deles, não precisa desenvolver, óbvio, né? Agora eu tenho o 12 fatorial em todos os termos, todos os quatro termos, só simplificar, ok? Então, vai ficar 15 vezes 14, vezes 13, que é o primeiro termo, mais 13, né? O fatorial agora desapareceu, sobre 14 vezes 13, mais, não se esqueça que 12 fatorial dividido por 12 fatorial é igual a 1. Então, esse 1 aí tem que aparecer. Seria um erro gravíssimo se ele não aparecesse. Bom, agora é só álgebra, né? Vamos fazer a conta. 15 vezes 14, vezes 13, 2.730, mais 13, 2.743, sobre 14 vezes 3, não se esqueça, porque a multiplicação tem que ser feita antes de somar, né? Eu vou ter 182 mais 1, vai dar 183. E essa é a nossa fração, é o resultado final. Ok? Bom, para desenvolver qualquer termo fatorial, eu uso a mesma regra da parte numérica. Eu estou sempre subtraindo 1 para encontrar o termo seguinte. Então, é 7, menos 1, 6, menos 1, 5, e assim sucessivamente. Quando eu vou desenvolver uma letra, uma variável, eu vou usar a mesma regra. n vezes, o próximo termo é n menos 1. Depois, eu vou continuar sempre subtraindo 1. n menos 1, depois n menos 2, depois n menos 3, vou sempre multiplicando. e assim sucessivamente, né? Eu vou desenvolver até o termo que eu precisar para resolver uma equação, uma expressão numérica. Ok? Isso não tem limite. Isso é infinito. Ok? O importante é sempre lembrar que a regra é diminuir sempre 1. Ok? Por exemplo, na letra B, n mais 2. O próximo é subtraindo 1. N mais 2, menos 1. Primeiro, vamos colocar aqui. n mais 2, vezes n mais 2, menos 1. n menos 1. Só vou subtrair a parte numérica. O próximo termo, n mais 1, menos 1, n. Ok? Eu só estou subtraindo 1. Depois, n menos 1. E assim sucessivamente até o termo que eu precisar. Ok? n menos 1, n menos 2, n menos 3. E assim sucessivamente. Ok? Não tem limite. Bom, para simplificar uma fração com fatorial, eu vou usar a mesma regra que eu usei para a parte numérica. Eu desenvolvo maior até chegar no menor. Eu abro, né? A gente fala desenvolver ou abrir o fatorial n. O anterior de n é n menos 1. Já encontrei o termo que eu precisava para simplificar. Então, aqui eu já posso parar. n menos 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial. Simplifica fatorial com fatorial e sobrou n. Esse é o resultado dessa simplificação. Bom, para a gente andar um pouquinho mais rápido e o vídeo não ficar muito longo, eu já deixei pronto aí o último exercício. só vamos falar sobre ele. Eu tenho n mais 4, n mais 2 e n mais 3 fatorial. Vou desenvolver todos até igualar o menor, que é n mais 2. Então, em cima vai ficar n mais 4 vezes n mais 3 vezes n mais 2. O n mais 2 não precisa. E o n mais 3 vezes n mais 2 fatorial. Então, todos os três apareceu n mais 2 fatorial. É só cortar, simplificando. n mais 2 e n mais 2. Em cima ficou n mais 4 vezes n mais 3 fatorial. O n mais 2, como eu vou dividir pelo n mais 2 mesmo, então é 1, não pode esquecer isso, tá? Mais o n mais 3, que sobrou depois que eu eliminei o n mais 2, ok? Aí fica tranquilo para entender isso aí. Não coloquei parênteses, mas pode deixar o parênteses aí. Não coloquei porque eu vou somar o n e vou somar 1 mais 3, vai dar 4. Então, vai ficar n mais 4. Aí eu vou poder simplificar com o termo de cima, o n mais 4. Cortou, cortou, sobrou o n mais 3, ok? Espero que tenha entendido. E aí, o vídeo de hoje tirou sua dúvida? Mas se ainda ficou alguma coisa pendente, é só postar nos comentários do vídeo, ok? E quem ainda não é inscrito, não se esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho aí para receber novas notificações e dê um like se você gostou do vídeo de hoje, ok? Um grande abraço e até o próximo!